Você é em Manaus, não é? Eu nasci num município do estado do Amazonas. Manaus é a capital do Amazonas. Eu nasci num município chamado Nova Olinda do Norte. É bem lá para dentro mesmo, no interior? Como eu falei, minha mãe morava na beirada do Rio. Por isso que me chamou a atenção, estou te perguntando. Minha mãe morava na beirada do Rio. Sua mãe é índia mesmo? É descendente, descendente. São os ribeirinhos, né? Morava na beirada do Rio. E aí, quando ela ficou grávida de mim, meu pai fazia viagens longas. Ela ficou grávida e ela viu ele. Ela estava com três meses de grávida. E depois ele só retornou no dia que eu nasci. Então, era muito tempo. Ela falou que tinha vezes que ela achava que nem ia voltar mais. Caramba! E aí, quando ela estava já no nono mês de gestação, ela foi para a cidade. Tipo assim, não sabia meu filho. Ela achava que era menino, porque não tinha ultrassom, não tinha nada. Ah, tá. E aí, já tinha dois irmãos. Então, já tive dois filhos. Provavelmente, vai ser mais um menino. E aí, ela foi para... Tinha uma tia minha que tinha casado e morava nesse municípiozinho Nova Olinda. E aí, a minha mãe conseguiu entrar em contato com ela. E ela foi buscar a minha mãe, né? Porque já estava próxima dela ter. E aí, a minha mãe foi para lá. E ela disse que teve um dia à tarde que chamaram ela, né? Subiu ela, viu? Era meu pai. E ela nem esperava, né? Que legal. Que ele fosse voltar, né? E aí, ele foi atrás dela, lá onde ela morava, na beira do rio. E aí, a minha avó falou que ela tinha ido para a cidade, porque a qualquer momento poderia nascer. E aí, ela falou que foi nesse mesmo dia que ele chegou. E aí, no outro dia de manhã cedo, a noite começou a sentir dor. E aí, ele pegou e levou ela para o hospital de bicicleta, ela falou. E botou ela na bicicleta. Você está zoando. Sério, é verdade. Com o maior barrigão na garupa na bicicleta. Botou ela na bicicleta e levou para o... Ketlin falando, estou chegando, ó. Pedala rápido aí, pai, senão eu vou cair. Muito bom. E aí, foi, pedalou e levou. E quando foi de manhã cedo, eu nasci. Que maneiro, cara. O que tem lá em Manaus que sai um monte de casca grossa de lá, hein, cara? Eu acho que a nossa água aí é diferenciada, né? Não é possível mesmo. Diferenciada demais. Falou que o Dedé chama Manaus de a Rússia do Brasil. É, a Rússia é brasileira. É, a galera de lá é muito dura, cara. Galera brilhando aí. E não tem mais, mais nome de expressão assim, eu acho. Por falta de incentivo mesmo. Perfeito, sem dúvida. Chega um momento que o atleta, ou eu vou treinar ou vou passar fome. E aí, tem que deixar para trabalhar. Às vezes, não consegue conciliar. Às vezes, ele é o único provedor da família. Às vezes, tem um pai doente, ou mãe, filhos e tudo mais. E aí, acaba se perdendo. Como eu já vi, tive vários parceiros de treino que eram talentosíssimos e, por conta disso, tiveram que abandonar. Pô, isso é muito triste, cara. Você que veio de lá tentar a vida aqui, você ficou com medo quando chegou no Rio? Tipo, caramba, cara. Estou vindo para cá tentar lutar para realizar meu sonho, mas estou vindo sozinha. Você veio só de lá. Sim, eu tive bastante medo, porque os meninos... Tinha os meninos da minha equipe, lá da Nova União, que já tinham vindo e não conseguiam se manter e voltavam e iam. E a gente falava que era bem difícil se manter. E aí, teve um dia que eu criei coragem e fui juntando também um dia em uma das minhas lutas. Porque lá em Manaus, a gente não recebia uma bolsa. A gente era pago em ingresso. Eu recebia em ingresso, ainda tinha que vender o ingresso. Tinha que ser vendedora e lutadora. Isso, tinha que ser cambista e lutadora. Caramba. E aí, eu vendia os ingressos e fui juntando, né? Fui juntando, fui juntando. Porque eu tinha medo de passar fome aqui, de passar necessidade. E aí, graças a Deus, eu consegui ir juntando. Quando eu tinha já uma graninha que eu achei que fosse suficiente, falei com dois amigos que já estavam aqui no Rio. Falei, pô, tem como eu dividir aí com vocês? Aí ele falou, tem, tem e tal. A gente acertou. Eles são de lá também. Eles são de lá também. E aí, quando eu cheguei, nesse dia, eles já estavam sem comida. Já fazia uns dois dias que não tinha mais. Eles não tinham mais o que comer. Você está brincando. Sério, sério. Não tinha mais o que comer. Lá onde a gente ficou, só tinha, tipo assim, uma cama que tinha colchão. A outra cama era o tatame, que ele botou o tatame e aí botou um dredom. E a outra era só o box, da cama box, entendeu? Eu acho que a cama que estava em cima, tiraram e botaram só o box. Se a gente botou um dredom e outro dredom se botou, também a gente dormia. Era assim, pô, a gente chegava quebradíssima do treino. Para você tentar dormir ali era ruim. Lá onde a gente ficou também não tinha banheiro. Não tinha banheiro lá. Ou você ia na academia, ou se desse a vontade, corria para uma sacolinha, para um saquinho e... Sério? Seríssimo, sério, sério. Você está brincando. Então, assim, foi bem difícil. Ainda mais para a gente que é mulher. Imagina aí, você fica menstruada, você precisa ter uma higiene e não ter um banheiro. E aí eu fiz amizade com um senhorzinho que tinha um restaurantezinho e deixava ir lá no banheiro. Mas, cara, era bem difícil, foi bem difícil no início. Mas em nenhum momento pensei a desistir, nem nada. Eu sabia que sempre fui disposta a pagar o preço que fosse. Eu acredito que grandes campeões são fojados disso. Sem dúvida. Então, isso aí serviu muito para me moldar. E hoje eu dou valor a tudo, cara. E às vezes as pessoas... Eu vejo muitas pessoas que desistem logo, que acham que as coisas têm que ser fáceis. Todo mundo que vem de Manaus quer ser o Aldo. Todo mundo vem com Manaus com o sonho de ser o Aldo. Mas ninguém quer pagar o preço que o Aldo pagou. Ninguém lembra que o Aldo dormia no tatame, que ele não tinha o que comer, que ele treinava o dia todo só com uma paçoquinha. Você viu o que ele falou aqui no podcast? Ele trabalhou num restaurante sem salário, só por comida. Porra. Já pensou? Não, não pensei. Não dá. É porque eu fico ouvindo você falar tudo isso. Todo mundo quer ser o Aldo. Ninguém quer atravessar o deserto que ele atravessou. E aí eu pergunto ao guerreiro do teclado, o Valentão, que nunca tentou nada. Porra, bicho, vale a pena você escrever uma besteira para um atleta dessa, para uma pessoa dessa, ao invés de tentar incentivar para que mais pessoas busquem, para que mais pessoas... Sejam exemplos, né? Sejam exemplos, tenham coragem. Porra, cara, eu já desejo que você seja campeã. Amém. Só pela jornada, entendeu? Merece. É claro que a vida não é feita disso. Olha, sou vegetariano, posso entrar na jala do tigre que ele não vai me comer. Não, ele vai te comer, sim. A vida não é justa. Mas o que eu torço é para que pessoas como você se deem bem. Entendeu? Merecem. No mínimo, não merecem... Críticas dessa forma, né? Críticas dessa forma. Críticas dessa forma. Criplicadas dessa forma. Cara, desde que eu entrei no UFC, eu ouço isso. No início, me machucava muito. Te confesso que eu chorava. Eu ficava bem magoada. Tipo assim, ainda não tinha nem estreado. E o pessoal botava, ah, a primeira luta é RH. Aí depois lutou, ah, horrível. Pô, sempre fui. Ah, RH que você ia ser demitida? É, isso. Caralho. RH, RH e, cara, já estou, graças a Deus, seis anos no UFC. Nego escrevia RH, né? É, escrevi. Que babá. Porque eu ia ser demitida e tudo mais. Mas, assim, no início, isso me magoava demais. Sério, magoava muito, muito de uma forma assim que... É porque, assim, me magoava por quê? Porque eu não tenho coragem de falar isso para uma pessoa. Sim, eu entendo perfeitamente. Eu não tenho coragem de dizer isso para uma pessoa. Sim. Quem sou eu para falar isso? Né? Não tem. E outra coisa, não é porque, ah, eu cortei meu dedo aqui e tu cortou igual. Não é porque tu não está sentindo dor que eu não vou sentir dor. Sua dor não é a minha, a minha não é a sua. Cada um tem sua dor, exatamente. Cada um tem sua dor. Ah, porque eu aguentei mais. Bacana, beleza. Mas você não pode desmerecer a dor do outro, a caminhada, a história do outro. Então, assim, eu gosto muito da história do Júnior. Assim, sempre quando a gente vai treinar, às vezes eu pego uma carona com ele e ele me conta assim, cada coisa que eu fico... Não, é foda. Pô, ele contou da primeira vez que ele comeu um McDonald's. Caraca, isso é muito bom. Eu queria poder comer isso todo dia na minha vida, assim. Que ele passava o dia na academia, que o dia mais triste da vida dele, desde o Louro, que ficava junto, era na sexta-feira. Porque todo mundo ia embora, eles ficavam sozinhos, muitas vezes com fome. Então, assim, cara, e hoje em dia a galera quer tudo fácil, quer tudo na boca, entendeu? Não quer pagar o preço. Todo mundo só vê o Aldo hoje, ah, campeão do UFC, 10 anos campeão. Mas não vê o que o cara passou dormindo no meio do barato de rato, entendeu? Então, assim, hoje em dia é muito, muito mimizinho. É muito mimizinho. A gente tem que parar. As coisas são difíceis? São. Mas se eu ficar me vitimizando o tempo todo... Ninguém vai te ajudar. Eu não vou chegar... Cara, eu tenho certeza que se eu for chegar para qualquer pessoa ali na rua, todo mundo vai ter uma história triste para me contar. Claro, ninguém quer saber essa história triste. Pô, todo mundo tem história triste. Eu acho que, assim, deixa eu corrigir. Não é que ninguém quer saber a sua história triste. As pessoas querem saber da sua história triste, sim, desde que você seja exemplo de quem percorreu essa estrada tortuosa e chegou a algum lugar. Independente de ter se tornado campeão ou não, você viveu o processo para chegar... Quer água? Não, eu tenho aqui. Para chegar em um determinado lugar. Eu sempre gostei de lutas e de atletas, entendeu? Só que depois que eu comecei a fazer esse programa aqui, o meu respeito por vocês quintuplicou. Sim, aumentou de maneira exponencial. Eu digo a empatia. Não é nem o respeito. O respeito é a obrigação. A empatia de falar... Cara, eu estou na frente de uma mulher que acabou de me falar... Cara, eu tenho necessidades de higiene que o homem não tem. Que é a menstruação, que é isso. E pega o saquinho e faz a necessidade ali. E faz amizade no restaurante para precisar. Cara, tudo isso para chegar em um determinado lugar. Sim. Cara, isso é... Isso... Você imagina... Deve ter um monte de Ketling em Manaus e em inúmeros outros lugares. Mas que, de repente, não tiveram a coragem de arriscar. Oportunidade. Oportunidade. E, às vezes, não ter a coragem não é demérito. É que, de repente, ela só precisa de mais um empurrão do que você. Cada pessoa tem sua dor, né? Sim. Você imagina se a gente vive num país onde as pessoas recebem investimento na base para... Porra! Isso aqui ia ser uma máquina... Assim... Seríamos a maior arma nuclear dos esportes. A gente faz o barulho que faz, né? Tendo o mínimo de recursos. Quando o brasileiro chega, é porque é muito bom. Tendo o funcionário. Tchau, tchau.